Fechei essa rua aí, por favor. Também. Você não é o... Você não é o... Cara não, né? Sou lobo. Não, eu tô falando... Não é você que é o... O espião não, né? É isso. Olha o cara chamado de hack. Meu Deus, cara. Osss... O tanto de bala que eu errei no cara, cara. Ranquei tudo vital. Ah lá, ranquei. Ih, vai morrer. Tá tirando aqui, tá tirando aqui deles. Eu tô miado, cara. Tô com 18 HP. Vou gampear aqui. Vou dar uma de marotagem. Nossa. Nossa, cara. Eu ganhei um 18. Cê é louco. Vai de aca? Ó, cê fica trocando de arma aí, cara. Vai ver um desses mané aí que é o... Que é o bagulho aí, ó. Que é o espião. Nossa, ele é muito ruim, cara. Cê é louco. Vamo ver aí. Vê se eu peço aqui na... Vê se eu peço aqui, mano. Ó, esse cara não tá atirando, cara. Eu sabia que era ele, mano. Ele não tava atirando, cara. Ele tá nas suas costas. Tá nas costas. Ele não tava atirando, cara. Eu sabia. Olha aí. É uma dual coach aqui, viagem. Tá sensível, né? É. 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 O Kroos tá mais... Quantos dias que ele tem esse taco ainda, Kroos? Dura esse dia, ó. Aqui, oi. Cê já tá. Tô... 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 Hahahaha. Valeu, que dá hora e nada. Lá atrás, lá atrás. Volta, volta no avião. Tá aqui. Ele tá por aí. Né direito. Na esquerda, né esquerda. Fora, fora, fora. Lá fora, lá fora. eu não sei se o mapa é estranho, acho que é por baixo não, você tá indo lá de errado, lá de errado aí lá de errado, lá de errado eu sou o espião não, tô sozinho tô aqui de perto da escada aqui na tô sem granada pensei que não ia matar tô sem granada, cara eu não sabia que o espião não ficava com granada não, 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 tô até de seca peraí, peraí que eu quero pescar aqui nossa, a coque nem tem com o ovo que há o coque de agarrado o coque de agarrado ah, cara, olha isso meu, lazarento, cara ele veio atrás de mim até me matar, cara vocês trocaram arma aí na lazarento cadê você? já morreu? ah, não, ok guarda, eu não confio tá louco vou, vou esse mapa é estranho, cara eu, eu também me peguei com esse mapa deixa eu vim, TG, deixa eu vim, TG é o que? já desceu aqui, eu vou matar por baixo cara, eu tô mais perdido que que pinto no lixo ah, eu nem, cara, eu tô perdido no mapa, mano eu não sei nem onde, eu não sei onde que eu tô ah, caramba, mano ó, a cambada atrás, ó algum deles é o, é o coisinho e tô cego só tem dois deles vivos só tem dois deles vivos e já acabou e é você? não não, não, filho, até agora eu espero não, taca o, 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 taca o flash cara, esse mapa aqui eu fico perdido cara, esse mapa aqui eu fico perdido eu nem sei nem onde que eu tô vou ficar perto desse noob aqui que eu acho que é ele eu lembro não, não é não já não, não é, não acho que tá vendo ele tá vendo ele tá vendo ele virar um mapa não, vermelho é quem taca a granada taca a bomba tá lá na briga Eu nem vi de onde veio os tiros Olha o rato Você tá aqui? Achei, achei, achei aqui É o B12 Porque ele tava tentando dar facada Não, não é ele não Ele já atirou Já morreu Vai virar Virou Virou Na B? Tem alguém indo com você? Tô indo aí Tá aí? Tem um aí junto com você? Eu já, batendo ele aqui Já joguei Peguei Vamos ver se jogar de Jackhammer é bom Nossa, que estilo doido Opa, opa Opa Nossa, o cara veio na minha frente, cara Caramba Granada Gasparzinho? Ah, não Esse frag é meu Ah, cara O espião tava nas nossas costas, mano Yeah Yeah